Olá pessoal, aqui é a Grazi, e depois de muito tempo sem trazer uma tag aqui pro canal, hoje resolvi trazer uma book tag bem legal, que se chama Book Tag dos Planetas, que eu vi lá no Instagram, recitando leituras, eu vou deixar o Instagram dela aqui no box de informação, tá? E ao invés de fazer lá pelo Instagram, eu quis trazer aqui um vídeo pra vocês, então vamos lá. Para cada planeta aí, vamos ter uma questão que vai envolver um livro, então eu vou contar pra vocês aí já já quais livros eu vou mostrar pra cada planeta. Mas antes disso, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se for novo aqui, se inscreva, ativa o sininho de noticações, que assim você não perde nada que eu postar por aqui. Se ainda não segue, eu adoro um livro no Instagram, o arroba está aparecendo aqui pra vocês, e também tem um link no box de informação. Se for adquirir qualquer um desses livros que eu mencionar aqui hoje, ou qualquer outra coisa no site da Amazon, o link também está aqui no box de informação, e adquirindo por ele, vocês ajudam muito aqui no canal, e não pagam nada mais por isso. Agora vamos lá, vamos responder essa tag. E o primeiro é Mercúrio, o menor livro que você tem. E o menor livro aqui da minha estante, gente, é esse aqui, A Morte de Ivan Illich. Que livrinho, gente! Olha o tamanhozico dele. Ele é uma edição da Nanofágica, ele tem 88 páginas, gente, então assim, pequititico, rapidinho de ler, acho que dá pra ler em uma, duas horas no máximo. Então tá aqui, estou louca pra ler, um clássico aí, bem pequenininho, mas eu estou louca pra ler, então tá aqui o menor livro da minha estante. O outro planeta é Vênus, um livro que é um amorzinho. E pra esse eu separei O CEO Que Eu Odiava, da Mariana Oliveira. Foi um livro que eu li recentemente, eu amei a leitura. É um livro que vai falar de um CEO que não quer ser CEO e de uma mulher que ela faz parte ali de uma ONG que resgata animais das ruas, animais maltratados, acidentados e tudo mais. À primeira vista, ela já odeia ele por conta de umas questões lá, mas depois os dois começam a se conhecer melhor e vai ver que um acaba gostando do outro de verdade. Então, gente, é um livro bem interessante, um livro bem gostoso de ler, que eu vou deixar o link da resenha aqui nos cards pra vocês conferirem melhor, tá? O outro planeta é Terra, um livro que é azul. E pra essa eu separei A Empregada. Eu gostei bastante da leitura desse livro. Eu sei que ele tem, sim, várias questões de você até rir quando você pensa melhor aqui o que está escrito no livro, mas é um livro que a gente não pode negar que ele prende muito, que ele surpreende em alguns pontos, sim, e que você não consegue largar esse livro até terminar a leitura. Então, é um livro que empolga, é um livro que prende com certeza. Então, tá aqui A Empregada como um livro azul da minha estante. O outro planeta é Marte, um livro com assuntos tensos. E pra esse eu separei Minha Sombria Vanessa. E aqui nós vamos ter a história de um professor que ele é pedófilo, e ele acaba se envolvendo com uma aluna dele. E aí nós vamos ter todo o relato dela, como ela conseguiu ver que ela estava sofrendo ali, né? Quantos anos se passam até ela ver que ela estava em um relacionamento que não tinha como ser possível, sabe? Que não deveria ter resistido. Então, assim, depois de muita coisa que ela passa, depois de muito sofrimento, depois de muita terapia, nós vamos ver essa mulher tentando se libertar aí de todos os traumas que ela passou lá na adolescência dela. É um livro que eu gostei bastante, é um livro que prende também, mas é um livro que não é pra todo mundo, porque temos cenas aqui bem descritivas de tudo que acontece com a Vanessa. Então, é um livro aí que eu separei como uma leitura bem tensa que eu fiz aí nos últimos tempos. O outro planeta é Júpiter, o maior livro que você tem. E pra esse não tinha como não ser A Dança da Morte, do King, que tem mais de 1.200 páginas. Olha o tamanho desse tijolinho aqui, que eu estou louca pra fazer a leitura dele, mas até agora eu não tive coragem de pegar pra lê-lo, porque eu nem tenho o e-book dele. Então, assim, vou ler ele no físico mesmo e ele é bem pesadinho. Então, assim, talvez seja um livro que eu vou demorar bastante tempo aí pra conseguir finalizar a leitura dele, mas tá aqui A Dança da Morte como o maior livro da minha estante. O outro planeta é Saturno, um livro com uma reviravolta. E pra esse eu escolhi A Estranha Sally Diamond, que foi um dos últimos livros que eu li aí. Eu li bem agora no começo de janeiro. É um livro que te prende bastante. Como eu disse, já disse aí em outros vídeos, foi um livro que teve aí uns 20% que não estava me ganhando em nada. Eu estava pensando que eu não queria mais nem ler esse livro, porque realmente estava chata a leitura pra mim, aí uns 20% do livro. Mas depois o livro ganhou, assim, um fôlego muito bacana. E eu consegui, assim, devorar o livro ali mais de 50% em um dia, assim, em uma tarde. Então, é um livro que envolveu bastante. Vamos ter, sim, uma reviravolta bem interessante. Um plot aí bem bacana que eu gostei bastante. O próximo planeta é Urano, um livro que parecia bom, mas não foi. E pra esse eu separei Colega de Quarto. Foi um livro que eu criei muitas expectativas. Foi um livro que eu fui com muita sede ao pote. E no final eu não gostei nada. Tanto que eu dei duas estrelas pra ele e ele entrou como um dos piores livros que eu li em 2023. Gente, esse livro não me ganhou, não me convenceu, não consegui comprar nada que teve com essa história, sabe? Então, pra mim não funcionou nada, nada, nada. Foi um livro que realmente me desagradou em vários pontos. Foi um livro que eu esperava muito e não entregou nada. Então tá aqui Colega de Quarto com um livro que eu achei que fosse bom, mas não foi. O próximo é Netuno. Um livro que te surpreendeu. E pra esse eu separei A Guarda Costas. É um livro clichê. É um livro de romance, assim, daqueles que você já sabe o que vai dar. Mas foi um livro que me surpreendeu muito. Porque eu não achei que eu fosse rir tanto ouvindo esse livro. Porque eu ouvi pelo Audible. Então, assim, gente, foi um livro que me surpreendeu, que me ganhou. Que eu gostei demais. Entrou como um dos meus favoritos do ano passado. E é um livro, assim, que você não consegue parar de ler, sabe? É um livro que te envolve muito, que te prende muito. É uma leitura bem fluida. E é um livro que me surpreendeu pelo fato de que, por mais que eu soubesse que fosse clichê, ele traz temas também um pouco mais, ali, profundo, sabe? Entre os dois. Entre o casal, ali, protagonista do livro. Então, assim, gostei bastante da leitura. E indico demais pra vocês também. O próximo planeta é Plutão. Um livro esquecido na sua estante. E pra esse eu separei o Efeito Rose. Eu li o Projeto Rose muito tempo atrás. E logo foi lançado o Efeito Rose. Mas, gente, sabe quando você começa... Eu corri e comprei. E você começa a ouvir pessoas falando que era desnecessário. Que não tinha porquê ter esse livro. Que foi um livro que não agradou tanto. E logo depois, assim, sumiu. Ninguém mais falou desse livro. E eu desanimei bastante pra fazer a leitura dele. Eu ainda tenho vontade, sim, de fazer. Mas eu desanimei bastante. Então, tá aqui o Efeito Rose. Eu gostei muito de O Projeto Rose. E eu fiquei com medo de, por causa desse livro... É... Ficar com aquele sentimento ruim, sabe? Então, eu acabei adiando, adiando a leitura. E ele tá aqui parado. Já tem um bom tempo na minha estante. E realmente está esquecido. E por último, aqui nós temos Universo. Um mundo literário em que você gostaria de viver. E pra esse eu separei aqui, gente... O Universo de Taylor Jennings Reed em Daisy Jones and the Six. É um livro que vai se passar na década de 70. Nós vamos ter ali aquela parte do rock. Das bandas surgindo. Tirando as partes aqui das dorgas. Eu acho muito bacana essa época. Eu gostaria de ter vivido tanto na década de 50. Como na de 60 e na de 70 também. Eu acho que foram décadas bem legais, sabe? Pelo menos assim... O que a gente vê ali nos filmes. Das pessoas falando. Das bandas, né? As músicas. As bandas e tudo mais. Pareciam décadas bem legais. Eu acho que aqui... Esse universo que a Taylor cria aqui em Daisy Jones. Muito bacana. Eu acho que a série também conseguiu, assim... Retratar muito legal. O livro, essa década e tudo que acontecia ali. Então, eu me sentiria muito bem vivendo aqui na década de 70. Principalmente aqui no livro de Daisy Jones. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Tinha muito tempo que eu não trazia uma tag aqui pro canal. Eu achei essa tag bem interessante, né? Vi ela lá no Instagram, como eu disse pra vocês. O link lá do Instagram vai estar aqui no box de informação onde eu vi a tag. E se você ficou interessado em fazer, gostou, faça, me marque também. Eu não sei quem criou, gente. Então, vai estar aqui onde eu vi apenas, tá? E se você quiser responder aqui também nos comentários, fique à vontade, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de curtir muito, compartilhar com seus amigos. E se for novo aqui, se inscreva. Beijão. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho